A nova carteira de identidade nacional começa a ser emitida na próxima semana. Ainda de acordo com as informações, o documento adotará o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, como registro geral, único e válido para todo o país. A nova identidade vem com QR Code, que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado. Essa nova versão do documento de identificação servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes. Até o momento, porém, o Brasil só tem acordos para uso do documento de identidade nos postos imigratórios com o país do Mercosul. Para os demais países, o passaporte continua sendo obrigatório. O novo RG terá validade 10 anos para pessoas com até 60 anos de idade. Para os maiores de 60 anos, o RG antigo continuará valendo por tempo indeterminado. Porém, ainda aqui no estado de Rondônia, não foi liberado para a emissão do novo documento. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.